A CIDADE NO BRASIL Como se agora desce cambalhotas E no pensamento pulou no trampolim Escorregou aqui, caiu no meu jardim Gardei uma palavra aqui no meu chapéu E ela fugiu, foi pra perto do lado do céu Virou uma nuvem com voltas e voltas Como se agora desce cambalhotas E no pensamento pulou no trampolim Escorregou aqui, caiu no meu jardim E agora veio aqui o Sassi Pererê Perguntou se o furo iria andar de costas Mesmo quando ninguém vê Se a bula sem cabeça tem piolho Se o pirata caolho é ator de TV Guardei uma palavra aqui no meu chapéu E ela fugiu, foi pra perto do lado do céu Virou uma nuvem com voltas e voltas Como se agora desce cambalhotas E no pensamento pulou no trampolim Escorregou aqui, caiu no meu jardim E agora veio aqui o Sassi Pererê Perguntou se o furo iria andar de costas Mesmo quando ninguém vê Se a bula sem cabeça tem piolho Se o pirata caolho é ator de TV Guardei uma palavra aqui no meu chapéu Oh Lasqueira Oh Costela, mas que cara mais apressado é Parte da vida é subida Outra parte é descida Não dá pra ir de elevador Nem de escorregador Fui um menino assustado E um jovem apressado Hoje me chamam de senhor Ainda sou um sonhador Então passe mais tempo com quem sabe o seu valor Não tenha tanta pressa e mantenha o bom humor Um relógio com defeito bate dentro do meu peito Não tem nem antes nem depois Sigo somando dois mais dois Nada na vida é perfeito Nem tudo será do seu jeito Todos têm o seu valor Feliz agora e não depois Não tenha tanta pressa e mantenha o bom humor Aproveite mais um tempo e repasse mais amor E quando volto a ser criança Eu me ajudo na criança Sinto a falta da esperança do amor Lembro que por um segundo Eu já quis mudar o mundo E vou E quando volto a ser criança E quando volto a ser criança Então Tchau.